Requerimentos de sessão solene, audiência pública, projetos de lei em segunda votação e pareceres da CCJR foram pautas da sessão de hoje, confira agora no resumo da sessão. Recebemos para o uso da Tribuna Livre um professor universitário, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, uma deputada e dois integrantes do movimento Trans da Capital. Seis requerimentos de sessão solene, de autoria da vereadora Michele Alencar, em homenagem ao dia do dentista, do advogado, do pastor, do jornalista, do bombeiro e do médico, foram votados e aprovados em bloco com 20 votos. Também foram votados em bloco dois requerimentos de sessão solene, de autoria do vereador Dilhemar Alencar, em homenagem aos 60 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Areão, e os 46 anos da Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá foram aprovados com 19 votos. Dois outros requerimentos de sessão solene e de autoria dos vereadores Sargento Vidal e Chico 2000 foram aprovados com 17 votos. Foi aprovado com 15 votos um requerimento de audiência pública da vereadora Edna Sampaio para debater sobre o tema visibilidade trans, Um projeto de lei do Executivo Municipal que institui o programa de aquisição de alimentos no âmbito de Cuiabá foi aprovado com 14 votos. Um parecer pela aprovação a projeto de lei do Executivo Municipal que altera a lei nº 6.684 de 1º de junho de 2021 e da outras providências foi aprovado com 22 votos. Um parecer pela aprovação a projeto de lei de autoria do vereador Felipe Correa que declara de utilidade pública a Federação Mato Grossense de Basquetebol foi aprovado com 18 votos. Foi derrubado com 17 votos um parecer pela rejeição a projeto de lei da vereadora Maisa Leão que institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoa com deficiência no âmbito de Cuiabá. Por 13 votos foi derrubado um parecer pela rejeição a projeto de lei do vereador Dilmar Alencar que institui no município de Cuiabá a possibilidade de fixação de placas contendo o código de localização para identificação de ruas, vielas e demais localidades que não possuam codilog ou código de endereçamento postal e estabelece outras providências.